A palavra de Deus neste dia de hoje para você é não tenha medo. Deus está me mandando eu dizer para você que para você não temer este momento que você está vivendo, esta circunstância que você está passando, porque isso vai passar. Deus fala claramente ao meu coração porque eu orava antes de começar esta reflexão. E o Espírito Santo me falou que tem muitos filhos e filhas amadas do Pai que estão com medo, com medo do que está acontecendo e com medo das consequências disso que está acontecendo nos dias de hoje no campo político, no campo da saúde, da economia, porque você está com medo do amanhã. Deus está aqui dizendo para mim, para eu falar para você claramente, que é para você olhar para o teu casamento e perder o medo. Você não vai ficar sozinho nem sozinha. Olhe para os seus filhos e perca este medo que está roubando de você a capacidade de abraçar seus filhos, de viver feliz, porque você está como quem está com uma camisa de forças. Não sei se você sabe o que é camisa de força, é aquilo que as pessoas, quando estão com problemas mentais e muito violentas, por causa das perturbações que elas têm, são pessoas dignas de pena por quem nós oramos e pedimos o milagre de Deus, talvez até pessoas que estão me assistindo agora. Então, eles colocam uma camisa, colocam aqui, e as mangas são compridas, e ela enrola a pessoa e dá um nó atrás, de tal forma que ela não consegue soltar-se. Sabe por que as mangas compridas, enrolaram toda aqui, ficou enfaixada. O Espírito me diz que tem muita gente se sentindo assim, como quem amarra o cadarço do sapato um no outro e não consegue andar. Medo imobiliza, medo tira força, medo faz a pessoa perder a capacidade de acreditar que ela consegue fazer. Eu vou lhe dizer, muitas pessoas por medo não se casaram, não escreveram o livro que poderiam escrever, não abriram a empresa que poderiam abrir, não viveram a vida que poderiam viver, não fizeram os cursos que poderiam fazer, porque o medo te imobilizou. Por isso Deus, através da sua palavra, sempre nos ensina a vencermos o medo. O apóstolo Pedro, certa vez, estava dentro de um barco, e uma grande tempestade açoitava o barco naquela noite. Já era madrugada, e então Jesus orava por eles. E eles estavam morrendo de medo, achando que iam morrer. Mas, de repente, Jesus vem caminhando sobre as águas. Sabe, no meio de todo aquele desespero, eles veem alguém caminhando sobre as águas. E eles, claro, pensaram, é um fantasma. E existia uma cultura naquele tempo, um pensamento entre os pescadores, que se no meio de uma tempestade eles vissem algum vulto no meio da tempestade, era sinal de morte para todo mundo. Então, Jesus gritou, dizendo o seguinte, sou eu, não tenho medo. Ei, Deus está dizendo para você, que Ele está com você para você não ter medo, que Ele está vindo em sua direção. E se Ele não está vindo na sua direção ainda, e você não está percebendo isso, Ele está intercedendo por você diante de Deus. Preste atenção no que eu disse. Olha, Jesus estava no monte orando enquanto os discípulos, e Jesus mesmo tinha colocado eles naquele barco para atravessarem do outro lado. E uma forte tempestade se levantou, mas Jesus estava orando por eles. E quando Jesus viu que eles estavam fadigados e não iriam suportar mais, aleluia, Ele veio caminhando por sobre as águas, e a palavra dEle foi esta, sou eu, não tenham medo. Mas, sabe, Pedro duvidou que era Jesus. Pedro duvidou que era Jesus que estava caminhando sobre as águas. E eu estou aqui para dizer para você, não duvide do que Deus vai fazer. Deus vai restaurar seu casamento. Deus vai restaurar suas finanças. Deus vai lhe dar capacidade de abrir uma nova empresa, de começar um novo negócio. Deus vai lhe dar a capacidade de ser cabeça e não cauda. Você não vai pedir mais emprestado, você vai ter para emprestar. Aliás, você vai ter para dar. Quando alguém pede alguma coisa, D, seja generoso. Sabe, Deus me diz que os filhos e filhas amadas dEle produzem frutos. Jesus disse em João 15, 16, que Ele nos escolheu para sermos frutíferos. Tem uma reflexão que eu gravei há poucos dias falando sobre isso. Meu coração está cheio desta palavra, das pessoas que são escolhidas, são chamadas, amadas, protegidas, guardadas por Deus. Esse é o tema deste ano de 2023, na família renovada. E eu quero profetizar sobre você. Que o Senhor está te dizendo para você que Ele não te criou para você ser um fracasso. Ele não te criou para você ser uma derrota. Você pode ter ouvido isso de muitas pessoas, e isso causou medo, causou pânico em você, te meteu camisa de forças, amarrou o sapato no outro, e você não sai do lugar. Não tem ação nem com as mãos e nem com os pés. Você não sai do lugar. Você sempre tem aquele que está patinando. Sabe, uma Ferrari, por exemplo, ela pode andar em velocidade altíssima, 200, 150, 300 km por hora. Mas se você colocar esta Ferrari numa grama molhada, e ela acelerar, ela não vai sair do lugar. Se dizer assim que eu me sinto, eu sou uma Ferrari, mas que estou em cima de grama, estou em cima de graxa, eu estou escorregando e não saio do lugar. Eu luto, mas não saio do lugar. Pelo contrário, eu só deslizo, pois Deus lhe manda dizer que Ele está planeando um caminho para você. Aleluia! Deus está colocando um caminho de vitória para você. É para você não ter medo de entrar por aí. Vai em frente, porque o Senhor te dará vitória. Eu quero ler para você o texto de Isaías, capítulo 43, que diz assim, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, fale o seu nome agora, que te formou, fale o seu nome, não temas porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelos rios, tu não te afundarás, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Salvador. Aleluia! Deus está me mandando dizer para você que você é precioso aos olhos de Deus, digno de honra, Ele te ama, Ele vai te dar vitória. Não temas porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não temas porque eu sou contigo. Isaías 43, verso 5, diz isso. Leia esse texto de Isaías novamente hoje, recite ele e traga isso para o teu coração. Você é amado por Deus, protegido por Deus, você é abençoado por Deus. Eu quero orar por você, mas antes eu quero que você escreva aqui embaixo a frase de hoje. Eu, coloque seu nome, coloque outra vírgula, diga assim, não vou temer, porque Deus está comigo. Uau! Frase de vitória, decreto de vitória sobre a sua vida. Eu não vou temer, porque Deus está comigo. E agora eu vou pedir para que você compartilhe esta mensagem com no mínimo cinco pessoas. Cinco pessoas serão abençoadas através desta mensagem. E antes de orar por você, eu quero também pedir que você, se possível, se inscreva em nosso canal. Aí embaixo é fácil, está escrito inscrever-se, você aperta, aparece o sininho, aperta no sininho, aí todas, sinal que todas as vezes que eu estiver aqui, levando uma mensagem nova, você vai receber um aviso minutos antes, e vai poder ser fortalecido e abençoado por Deus. Aliás, se você vem nesta rotina comigo, de todos os dias, reflexão e oração, você já é um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus, você também, e juntos nós estamos protegidos pelo Altíssimo. Vamos orar agora? Feche os seus olhos neste momento. Meu Deus, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu abençoo com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que o Senhor traga a este filho e a esta filha, a capacidade de vencer o medo, e não afundar, como Pedro, que tendo medo, começou a afundar. Que o Senhor não permita que este filho e a esta filha, seja como aquele homem que recebeu um talento, e não prosperou, porque teve medo. Ah, meu Deus, a Tua palavra diz que os tímidos, os medrosos e os covardes, não herdarão o reino dos céus, mas eu quero, junto com estes filhos e filhas amadas do Pai, herdar todas as promessas que o Senhor tem para nós na Bíblia Sagrada. Então, eu profetizo um tempo de cura, de felicidade no casamento, de prosperidade nas finanças, e um tempo de viver feliz, ao lado daqueles que nós tanto amamos. Eu abençoo, declaro, decreto, profetizo, milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, eu não vou temer, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está comigo. Amém? Que Deus abençoe o seu coração de forma especial. Convido você para estar conosco amanhã, novamente, nesta rotina de oração. Se você me acompanha pelo Instagram, dê dois cliques na tela, deu, obrigado. Pegou a visão, guarda no coração e oração. E compartilha também com mais cinco pessoas, e seja abençoado, e seja abençoador, em nome de Jesus. Lembre-se, que você foi chamado, amado, e guardado, por Deus. Fique na paz, Jesus. Amém.